Fala Vascaíno! Fala Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. É, meus amigos, tem gente aí na política do Vasco que tá desesperado, né? A gente vai falar aqui sobre as eleições 2023, porque agora a chapa esquentou, saiu mais uma parcial aí sobre quem tá na frente. E adivinha quem é que tá na frente? Quem? 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 É, vai deixando aí nos comentários, né? E não é aquela pesquisazinha comprada de sempre Vasco, não. A gente daqui a pouco vai colocar aqui pra vocês. Olha só, meus amigos, a gente também vai falar aí sobre a situação de Vasco da Gama e Flamengo, jogão clássico mais importante do Brasil. e iremos abordar aí a situação da 28ª rodada, que vai começar hoje com dois jogos importantíssimos para a pretensão do Vasco. Hoje é dia de ficar assim, ó... secador ligado, ligado no 220. Peço a você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora pro vídeo. Bem, meus amigos, o seguinte, vamos começar falando aqui sobre a 28ª rodada. É, agora tá faltando 11 rodadas pra acabar o campeonato brasileiro. E o seguinte, né? Dois jogos hoje interessantes pro Vasco da Gama. Ambos, 18 e 30. Eu, porra, vou acender vela, porra, vou me ajoelhar aqui, pedir a papai do céu, porque é o seguinte, o Bahia joga com o Fortaleza lá na Arena Itaipava, certo? Então, a gente tem que torcer pro Fortaleza aí, pro Fortaleza arrebentar a boca do balão. O Fortaleza que vai com uma equipe titular, sim, tá? Fortaleza de equipe titular. E o Cuiabá, do Davidson, pega a equipe do Goiás. Um duelo aí ao viver, certo? Esse jogo lá na Arena Pantanal. E o seguinte, espero que o Davidson hoje faça gol pra ajudar o Vasco aí. Então, o Vasco de olho nessas duas partidas aí hoje. E amanhã a gente tem que fazer o nosso papel, que é vencer o Mulambo da Gava. Eu falei que eu já dou um empate, já, pro Mulambo de vantagem, porque o Mulambo, pra mim, é bônus. Mas o seguinte, o Flamengo, né, tá levando essa partida muito, mas muito a sério. Como se fosse um teor de decisão. Esse ano, foi só cheguem pra aqui, cheguem pra lá, cheguem pra aqui, cheguem pra lá. E o que que acontece? A única via que o Flamengo tem pra chegar na Libertadores ano que vem é o Campeonato Brasileiro. O Tite chegou lá e já antecipou a situação da concentração. Concentração que os atletas do Flamengo, antes da chegada do Tite, faziam apenas no dia do jogo, né? Eles chegavam no dia do jogo mesmo. Mudou tudo, estão levando o Clássico a sério. E o seguinte, situação, hoje tá rolando um treinamento lá, todo mundo, porra, já viu de manhã assim, ó, o Paê, pá, também tá treinando aquelas batidinhas de falta, pá, pra jogar lá no ângulo, né? Então, o seguinte, mas a situação do Marlon Gomes e do Rossi, preocupa. Dificilmente estão fazendo por uma situação de intensivão aí, pra poder recuperar a tempo. Vai ser muito difícil da gente contar com o Marlon Gomes e com o Rossi. Ontem o nosso treinador, o Ramon Dias, já colocou aí a provável equipe titular. E eu vou passar aqui pra vocês, olha só, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, que ganha a vaga aí de Puma Rodrigues, jogou muito bem na última partida. Medel, Léo e Piton. Zé Gabriel, quase que não sai o nosso ex-Zé Delivery, né? Agora, porra, o volantão. Praxedes, Paulinho e Paê, meio campo fortíssimo do Vasco, com Peque e Vejete, meu irmão. Porra aí, ó. E o Paê, eu acho que vai ser 2x0, meu irmão. Um gol do Paê e outro gol do Vejete em cima do Flamengo, do Flávio Dias. É, parceiro, 2x0. Bom, agora a gente vai falar aqui sobre a questão da política do Vasco Dragão. Por quê? Por quê? Saiu mais uma parcial aí de pesquisa, né? E não é aquela pesquisa encomendada que é sempre o Vasco fez, não. É coisa séria. Adivinha quem é que tá na frente? Luiz Roberto Levenciano, com 57% da preferência dos sócios do Vasco Dragão. E tá batendo um desespero, rapaz. Faz um desespero grande, rapaz, nesses comédia aí, né? Por quê? Hoje vieram de novo com questões aí da vida pessoal do Levenciano. Rapaz, tá feio. O jornalista vagabundo, maconheiro, maconheiro de Twitter, né? É o, é o, é o, todo maconheiro dá o anel. Então, você safado, você safado, tá pegando uma situação que já foi. Bota o resultado aí da pesquisa, vagabundo. Bota o resultado da pesquisa. O que o sócio do Vasco da Gama quer é projeto. O que o sócio do Vasco quer é benfeitorias pro clube de regatas Vasco da Gama. E sabe por que eu tô lamentando aqui? Que o seu pegrinho não é tão coitadinho assim, não. Que o seu pegrinho tá vendo aí que esses jornalistas que são ligados a ele, esse pessoal que apoia ele, está fazendo a campanha dele, desconstruindo a imagem do Levenciano. E ele, ó, tá quietinho aí, falando. Eu não tenho projeto, não vou ficar prometendo. Meu negócio é entregar. Entregar o que, cara palha, se tu não tem projeto? E aí, sabe o que bateu o desespero? Levenciano com 57% aí das intenções de voto. E pra complementar essa situação toda, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro já enxergou que pode ter fraude, certo, nessa listagem e nessa eleição online aí. E deu prazo de 48 horas pro Vasco se manifestar. Esse prazo vai acabar na próxima terça-feira, sobre essa situação. E aí, meu irmãozinho, se a eleição for presencial, adivinha quem é que vai ganhar? Porque presencial não vai ter roubo, não. Não vai ter aquele esqueminha de eleição online, não vai ter aquele esqueminha, né, de tafner, não vai ter esquemas, não vai ter esquemas. Aí, o seguinte, né, e pra complementar, ontem teve uma reunião, vocês sabiam disso? Isso aí o jornalista não bota pra vocês, não. Sabe que o Brant se uniu com o Pedrinho, o Pedrinho se uniu com o Brant, tudo junto, tudo misturado? Pois é, nos próximos dias vocês vão ver aí, essa bomba estourando aí, o projeto dele, né, se unir com quem lascou e fodeu o Vasco nos últimos anos. Política do Vasco, gente, é muito suja, é muito suja. Mas pode ficar desesperado aí, porque, ó, sinto muito informar. Aí, tu inteiro maconheiro, aqui, ó, pra você, ó, mas esse aqui é o Elio do Bem, ó, é, vai da Vasco. Valeu, pessoal, tamo junto!